Olá, esse é o capítulo do dia. Se você gosta da novela História de Amor, se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos ao vídeo. Daniel está examinando a Paula e o Daniel diz gravidez de 5 a 6 semanas. Parabéns, Paula. Você vai ser, mamãe. Paula fica nervosa. Daniel vai para o consultório dele e lembra de uma conversa que ele teve com a Paula e com o Carlos antes do casamento, onde Paula disse que não tinha vontade de ser mãe, que não nasceu para ser mãe. Enquanto o Carlos e a Helena estão na cama conversando e a Helena diz que gostaria de conhecer Veneza, que falam tanto em filmes que ela já assistiu. Helena pergunta se o Carlos conhece bem Veneza. Carlos diz que apenas uma rua, ele conhece bem. Carlos diz conheço muitos lugares, muitos. Passei rapidamente, outros me encantei. Praga, estive lá por uns dias, mas nunca vão me esquecer. Os sons, o cheiro, o perfume, o café, nunca vão me esquecer. Helena diz uma companhia. E o Carlos diz, você pode esquecer com quem esteve no lugar. Ao menos não lembrar com nitidez. Mas o lugar, o perfume, o sabor, você lembra. Uma vez a Sheila queria que eu me lembrasse de um dia que estávamos em Viena, na praça. A orquestra começou a tocar a valsa. Engraçado. Na hora, eu lembrei da valsa, mas não lembrei se estava com a Sheila, com que roupa Sheila estava usando. Lembrei apenas da valsa. Na casa da Helena. Valkyrie está conversando com a Assunção e a Valkyrie diz, Assunção, tem que dar um desconto pra tudo que a Joyce fala, tá? Ela está hostilizando esse caio desde o dia que a bandinha esteve aqui. Eu vi o show que a Joyce deu, Assunção. Destruiu o sapatinho e deu aquele pit. A Assunção diz, eu não sei a quem a Joyce puxou. E a Valkyrie diz, você é claro, né, Assunção? E a Assunção diz, eu não sou assim de guarda-mágua. E a Valkyrie diz, ah, me poupa. A Assunção ficou meses sem falar com a Joyce, com a Helena, disse que não conseguia esquecer. Agora que você melhorou, se transformou em uma pessoa melhor. E a Assunção diz, você tem razão. A Assunção diz, quem sabe a Joyce mude nisso. A Joyce chega. A Assunção diz, olha, se já mamou. A Joyce diz, sim, aquela gulosa. Que saco, essa porta aberta de novo, é? A Joyce tranca a porta. A Assunção diz, Joyce, minha filha. Essa porta a vida toda ficou aberta. Tu nunca reclamou? E a Joyce diz, ai, pai, eu não gosto mais. As pessoas chegam, vão entrando, invadindo a cozinha, a geladeira. E o Assunção diz, só faz isso. Quem é íntimo da casa? Marta, Xavier, a Lu e nós. E a Joyce fica sem gracinha. Valkyrie diz, a Marta chamou a gente pra comer uma pizza. A Assunção diz, vem junto, Joyce. A Joyce diz, não. A Assunção diz, eu vou conversar com a sua mãe e ver o que a gente pode fazer. Acho que a gente não pode fazer muita coisa. É um problema seu e do Caio. Vocês são teimosos, nenhum quer ceder. Fazer o quê? E a Joyce diz, tá certo, tá certo. Só posso contar comigo mesma, né? Eu enfrento o Caio, resolvo isso tudo. Não se preocupe, eu me viro. Tá. E a Assunção diz, não é isso. O que você quer que eu faça, hein, Joyce? E me diga, hã? E a Joyce diz, eu queria mesmo, pai, que você levantasse dessa cadeira, saísse correndo daqui, fosse na casa do Caio e desse uma surra nele. Valkyrie olha com muito ódio pra Joyce. A Assunção olha pras pernas dele, pra cadeira de roda. E a Joyce diz, ai, pai, desculpa. Desculpa, desculpa. Valkyrie, a gente se segura pra não esgonar a Joyce. Assunção constrangido, diz como? Você quer que eu faça isso? Valkyrie diz, é melhor eu sair daqui. Valkyrie vai na casa da Marta. Joyce pede mil desculpas pra Assunção. Diz que não falou por mal, que ela vai dar um jeito de resolver isso com o Caio. Joyce diz, eu vou dormir com a Alice, a gente conversa amanhã, Assunção diz, eu vou ficar mais um pouco ali na casa da Marta, qualquer coisa você me chama. Será que a Helena vai demorar? Enquanto isso, Helena e Carlos estão namorando. No consultório do Daniel, Paula diz então, e o Daniel diz agora esperar umas semanas e ver se é menino ou menina. Zuley, quer dizer, eu tinha certeza quando ela me falou o que estava sentindo, atraso de mais de 30 dias e a Paula diz, eu sempre fui desregulada, né? E o Daniel diz então, Paula, esqueceu da pirula, foi? E a Paula diz quantas vezes, sempre tudo regada, champanhe, fica difícil lembrar. E o Carlos sempre soube disso, deixou por mim a responsabilidade. Zuley, quer dizer, é uma irresponsabilidade. E Paula diz para o Daniel o que é segredo, que não quer que ninguém saiba que ela está grávida, que ele não pode contar para ninguém. E o Daniel promete não contar para ninguém. Daniel faz a fichinha da Paula, Daniel anota tudo na fichinha, Paula diz, estou fechada, Daniel diz, agora Paula conta o segredo, está garantido, não conto para ninguém. Ok, mas se você vai continuar se tratando comigo, eu gostaria de pedir o hemograma completo e depois eu vou te receitar uma dieta balanceada. A aula diz, está certo, o hemograma eu trago, sim. Mas em relação ao resto, eu não sei, eu preciso pensar, conversar com meu pai e com a minha mãe, porque eu não sei se eu quero ter esse filho. Daniel, nervoso, diz, apenas coloco crianças no mundo, Paula. A Zuley que agradece o carinho do Daniel e Zuley que fala. Vão para sair, a Paula diz, quanto te devo, Daniel diz, mulher de amigo meu, não cobro, né Paula? E a Paula diz, eu não sou mais mulher do Carlos. E o Daniel diz, então, vou falar melhor. Paola, amiga, eu não cobro, e nem a mulher, que vai ser a mãe do filho do meu melhor amigo, eu não cobro consulta. Paula e Zuley que saem. Nisso, o Daniel vai guardar a fichinha da Paula junto com as outras Paula e fica lembrando das brigas da Sheila e da Paula. Daniel fica muito pensativo, vai para sair, Bianca liga, diz que estão esperando o Daniel para jantar. Daniel diz que já vai jantar na casa da Bianca. Daniel fica pensativo, fica olhando para que ele fichare o tempo todo. Toca o telefone de novo, Daniel não atende, fica intrigada. E na casa da Olga, Olga, Mauro, Rafaela, Bianca, Bruno estão esperando o Daniel para jantar. Bianca diz, agora que o Daniel vai vir. E a Rafaela diz, está trabalhando, fica feliz por isso. E o Mauro diz, é, o Carlos, Daniel, Fabrício, a Sheila, sempre trabalharam muito, nunca se descuidaram do trabalho. Nisso, Marininha chega com um sorvetinho de sobremesa e diz que escolheu o preferido da Rafaela. E a Olga diz que a Marininha está puxando o saco da Rafaela. Na casa da Silvana, Dalva, Urbano e Caio estão conversando. E a Dalva diz, amanhã vou no apartamento, vocês deveriam ir comigo. Urbano dos apartamentos ainda não é do Caio, da dona Silvana. E o Caio diz, é mesmo, mãe. E a Dalva diz, é, você tinha que pedir pressa a Caio nesse apartamento. Isso sim, para passar logo para o seu nome. E o Caio diz, para com isso, mãe. Se o apartamento for para ser meu, vai ser meu, tá? E para com essa conversa. O Urbano pergunta se o Caio falou com a Joyce sobre o batizado da Alice. E o Caio diz, por isso que eu estou nervosa. Estive lá e briguei feio com a Joyce. E a Dalva diz, bem feito, falei para você se afastar daquele polvinho. Caio sai super nervoso e a Dalva briga com o Urbano. Na casa da Zuleika, Neuza está falando sobre a festa do casamento. E a Chica diz que deveriam fazer um bolinho no casamento, fazer uma festinha simples. E se o Paulo e a Zuleika chegam, e a Neuza pergunta se a Paula está bem. A Paula diz que sim, que é apenas uma gastrite, nada demais. A Paula vai descansar. E a Zuleika diz para a Chica servir o jantar mais tarde. Que ela está com muita dor de cabeça. E que depois ela conversa com a Neuza sobre a reunião que a Neuza teve com a Silvana. A Zuleika, Rômulo, Léo e Paula estão conversando. E o Rômulo diz, então, a Paula está grávida. A Zuleika diz, o Daniel só confirmou o que a gente já sabia. Léo diz, eu quero saber quando o Carlos descobri a cacetada que vai ser. A Paula diz, o Carlos não vai saber da gravidez. O Rômulo diz, não. E a Zuleika diz, ela vem me falando isso o caminho todo. Cada ideia maluca que me deixou tonta. E o Léo diz, o que você pretende fazer, hein, Paula? E a Paula diz, ninguém vai saber além de nós. E o Léo diz, e quando a sua barriga vai crescer, hein? E a Paula diz, quem diz que a minha barriga vai crescer? Paula pretende não ter o neném. Rômulo, chocado, diz, uma loucura não justifica a outra. Zuleika diz, é o que eu estou falando para ela o tempo todo. Rômulo diz, na minha opinião, você deve procurar o Carlos. Conta que está grávida. E decidirem juntos o que fazer. Zuleika diz, claro, minha filha. O Carlos sempre sonhou em ser o pai e a onda. Então, quanto ela deseja ter um bisneto? Rômulo, vai ser uma reviravolta. Zuleika, já pensou as revistas, os jornais? Rômulo, vai ser um prato cheio. Léo diz, você venceu, vai ter o maridão de volta. E a Helena e o Carlos estão jantando. O Carlos diz, eu vou organizar tudo para viajarmos no mês que vem. A Helena diz, calma, não pode ser assim. Você é livre, mas eu sou uma mulher de família, chefe de casa. Eu preciso ver onde a Joyce vai ficar, como vão ficar as coisas. Não é tão simples. O Carlos diz, não vamos perder essa oportunidade. Helena diz, eu conto sempre com a Marta, mas a Joyce brigou até com a Marta, Carlos. Ai, a Joyce convidou o Bruno para ser padrinho da Alice. Carlos diz, fica enciumado. E a Helena diz, ela estava em dúvida entre vocês dois. Carlos diz, foi uma boa escolha. Helena diz, não sei. Não pelo Bruno, é claro, mas pelo Caio. Na casa da Marta, Marta, Xavier, Assunção, Valquíria e a Lua estão jantando. E o Assunção diz, não dá bola para a Joyce. Marta, Assunção diz, eu já falei para ela. Não adianta brigar com a Joyce. É a mesma coisa que enxugar gelo, inútil. Valquíria diz, a gente não tem sangue de barata. Enche, né? Marta diz, a Joyce está demais. Ela está sempre com humor. Diferente, não dá, né? Xavier diz, ela me disse que ela e o Caio brigaram hoje. Se sacaram no tapa. Ela diz, é, eu vi tudo. Foi horrível. Xavier diz, tapa na cara, foi? E a Lua diz, é, e muito mais. E foi ela que deu primeiro. Valquíria diz, eu tinha certeza disso. Lu diz, os dois têm sangue quente. E já viu, né? A Joyce é minha amiga, mas ela está amargurada. Eu me abri, falei da minha vida, para ver se ela valorizava. A vida dela, mas não adiantou. Ela até cuspiu na cara do Caio. Todos ficam chocados. E na casa do Caio, Soninha, Caio e Fábio estão conversando. E a Soninha diz, quando o Fábio me contou, Caio, que a Joyce cuspiu na sua cara. Eu fiquei chocada, não acreditei. E o Caio diz, é, para ver o nível da Joyce. Soninha diz, eu sei que a Joyce errou, mas você também é chato com essa fixação no Bruno, hein? Qual é, hein? Larga do pé dele. Gente boa. E o Caio diz, qual que é, hein? E o Fábio diz, é, ou é ciúmes, ou inveja das duas, uma. E a Soninha diz, ah, Caio, qual é? Fiquei tão feliz quando a Joyce me escolheu para a madrinha. Deixa o Bruno ser padrinho. E o Caio diz, por quê? Por quem? Já pensou se eu convidasse a Vandinha para a madrinha, o que ela ia fazer? Para, Soninha. Você é a melhor amiga dela. Claro que você é a madrinha. Mas por que ela não chamou o Fábio, que é meu melhor amigo, hein? Por quê? O Fábio diz, ah, que bom, Caio, que pensou em mim. E a Soninha diz, é, mas ela já fez o convite para o Bruno. E o Caio diz, é, das duas, uma. Ou eu não vou nesse batizado, ou eu vou e faço o maior escândalo. Na casa da Olga, Daniel chega super atrasado. E a Bianca diz, ai, demorou demais, estou com fome. E a Rafaela diz, não se fala assim, uma menina refinada, não fala que está com fome. O que é isso, Bianca, que ocorre? E a Bianca diz, estou mesmo. E o Daniel diz, ai, desculpa, eu atraso, é que eu tive cliente até agora. E o Mauro diz, é, parece cansado. E o Daniel diz, é, estou mesmo cansado. Enquanto a Sheila liga na clínica e pergunta se o Daniel está ao segurança, que atende o telefone e diz que não há mais ninguém na clínica, que a clínica está fechada. Na casa da Azuleica, a Maristela diz, ai, Chica, o que será que eles tanto falam com a porta fechada do quarto, hein? E a Chica diz, é, coisa de família, né? E pergunta se a Maristela tem falado com a Mariana. A Maristela diz que sim, que a Mariana vai voltar para o Rio, ir para o apartamento delas e depois vai viajar para o Marrocos. No quarto da Azuleica, Rômulo diz, vamos jantar, todo mundo deu a sua opinião, não é? E melhor dormir e pensar no que fazer amanhã. E a Azuleica diz para a Paula dormir ali com eles. E o Léo diz, é, nessa casa não passa um dia sem uma boa novidade. Na casa da Marta, Xavier, Assunção, Marta, Lu, tal que eles estão conversando, a Helena chega toda feliz. E diz, nossa, se eu soubesse que tinha festa, que eu tinha vindo mais cedo. A Marta diz, pela sua felicidade, a sua festa foi melhor que a nossa, né, amiga? A Assunção diz, mais 15 minutos, não pegava a gente aqui, Helena. A gente já estava indo embora. A Joyce me falou que você saiu de manhã, sumiu, não disse para onde ia, que hora vinha, sumiu sem dar satisfação. E a Helena diz, que horror, que mentira. Nunca fiz isso, Assunção, nunca. Eu falei que ia batalhar o dia inteiro, trabalhar, negociar um apartamento longe e que a noite iria jantar com o Carlos e só voltaria nove, dez horas. E a Valquíria diz, a Joyce distorce tudo, mente, né? A Assunção diz, eu não entendo mais nada. A Valquíria diz, você não quer entender, né, Assunção? A Helena diz, o que aconteceu? E a Assunção diz, agora está tudo bem. A Valquíria diz, é, mas a Joyce ligou para a Assunção, disse que tinha brigado com o Caio, que saíram no tapa, brigaram feio, de se dar tapa na cara e tudo. Helena fica chocada, enquanto a Sheila chega na clínica. Helena entra em casa, a Joyce e a Alice estão dormindo. E na casa da Olga, a Olga diz para o Bruno que é melhor eles falarem com a Helena direitinho, porque a Joyce pareceu sincera, quando disse que queria que o Bruno fosse padrinho. Mas é melhor falarem direitinho, porque vão ter que enfrentar a Rafaela ainda. Nisso, o Caio chega super feliz, enquanto a Sheila entra no consultório do Daniel para procurar a ficha da Paula. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês estão achando da novela? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.